Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. Hoje a gente vai falar sobre o Smite, como você pode usar ele nos diferentes pontos do jogo, começo, meio e fim. Então vamos lá. Bom, no começo do jogo, igual você deve ter visto em vídeos anteriores, eu recomendo que você starte próximo a tua bot lane. Então se você está no time vermelho, você vai começar no Grump, e se você está no time azul, você vai começar nos Krugs, no Golem. O teu Smite você vai querer usar nesse primeiro acampamento, então no time azul você vai usar nos Krugs e no time vermelho vai usar no Grump. E depois você só vai utilizar ele novamente ou nas galinhas ou no Grump. Então, aqui nesse time a gente pode usar tanto aqui nas galinhas, como a gente pode usar ele no Grump, no sapo. A gente não vai usar o Smite no começo do jogo, no Blue e nos Lobos. Não vamos usar. Por quê? Porque atualmente a gente não tem mais esse problema de Mana na Jungle. Só de você pegar o Blue, você já vai ter um Buff de Mana Regen, fora o Machete, que já te dá um Buff de Mana Regen absurdo quando você está dentro da Jungle. A gente não vai dar Smite nele. Você só vai dar Smite nele mesmo quando você vai morrer, se você não der Smite. Você precisa dar Smite. Ali você dá. Os Lobos, a mesma situação. Os Lobos, igual a gente vai ver, é mais um Smite para ser utilizado no mid, late game. Então, no começo do jogo, você vai dar Smite nos Krugs, nas galinhas e no Grump. Grump é no Grump e nos Krugs, você vai dar Smite para agilizar o teu Clear Speed, para fazer uma Jungle mais rápida e mais saudável. Nas galinhas, você vai dar Smite para facilitar os teus Ganks ou para se defender de Invade. Se você acha que tem uma chance de alguém ter guardado alguma coisa, é uma boa da Smite nas galinhas. Então, isso vai se repetir muito até o early mid game. A partir do mid game, quando já está meio que definido, normalmente, quando já está meio que definido quem, qual time está ganhando, qual está perdendo, aí a gente decide por dar o Smite nos Lobos ou não. Por que isso? O Smite nos Lobos dá aquela Alminha Verde, que quem entra aqui na região da Jungle, ela segue. Então, é um Smite bem defensivo. Então, a gente só vai fazer se a gente estiver perdendo mesmo, para ajudar a controlar um pouco da nossa Jungle. Caso contrário, você não dá Smite nele. Você vai dar Smite nas galinhas. Por que? É um Buff mais ofensivo, que ele facilita o Invade, facilita o controle de objetivos e por aí vai. Outra coisa que você pode fazer é, jogando o late game, se você estiver de tanque, você quer dar Smite no Grump, antes das teamfights grandes. Dá Smite nele, porque ele dá tipo uma Thorn e Mail, uma armadura de espinhos, então vai aumentar o teu DPS um pouquinho. Também no late game, a gente para de dar Smite no Red e no Blue. É super excitacional você dar Smite nesses monstros no late game. É tipo, está precisando de vida para ir gankar, isso rola mais no early mid game. Você está precisando de vida para poder ir gankar sem ter que ir base, aí você dá Smite no Red. Ou está precisando de Mana, e aí você dá Smite no Blue. Mas lá para o late game, é muito difícil a gente ter que dar Smite neles. Então, geralmente é melhor você guardar o teu Smite para usar durante a teamfight, ou usar em um desses outros objetivos que eu falei. Então é isso, gente. Hoje o papo era mais para falar como usar o Smite em relação a esses buffs. Óbvio que se você for fazer um dragão ou um barão, é legal você guardar o teu Smite. E para usar o Smite nesses objetivos, sempre seleciona, tipo, se você está fazendo o dragão, seleciona o monstro. Assim que você seleciona ele, vai aparecer aqui no canto esquerdo superior. A fotinho dele e um pouquinho da barrinha com a vida, né? E aí você fica de olho na vida dele. Assim que passar do valor do teu Smite, você dá o Smite. Você nunca tenta acertar, baseado em uma previsão ou algo assim. Você sempre olha, passa do teu Smite e você dá-lhe. Isso vale para o dragão, para o barão, para o arau, tudo mais. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Mais uma vez, obrigado e tchau! Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends e ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal. E aí E aí E aí